Como se nada tivesse acontecido, vou dar boa noite de novo. Boa noite, Cannabis em Marte. Então, o nome vem publicitário para falar dessa propaganda, dessa publicidade que se faz em torno da nova corrida espacial, do quarto movimento, da quarta onda da corrida espacial. Para alguns é a terceira corrida espacial e assim vai. Seja como for, todo mundo está sabendo que está acontecendo um movimento dentro da área espacial, onde as empresas privadas estão entrando com muita força, onde as startups estão sendo anunciadas, estão entrando na competição e nessa corrida em todos os países, em todos os lugares do mundo. E também o acesso à tecnologia, o acesso à pesquisa, à disponibilização de conteúdo, as parcerias entre países, e entre programas e entre agências, está facilitando também com que essa corrida aconteça. Então, esse é o oitavo episódio. A gente está falando sobre os estudos, os atuais estudos científicos em torno da Cannabis e o seu potencial uso nas missões espaciais. Tanto a indústria da Cannabis quanto a indústria espacial têm crescido muito. Elas crescem de forma grandiloquente e a gente pode ver que, na questão da indústria da Cannabis, está crescendo muito devido aos movimentos sociais, mas também movimentos de pesquisa, empresariais e científicos. E, conforme esses movimentos vão crescendo, vai havendo mais investimento nas pesquisas e mais materiais e mais pesquisas são disponibilizadas e mais grupos podem ter acesso a pesquisas e desenvolvimento. Então, por isso que se pode dizer que nós estamos também numa espécie de corrida da Cannabis. Não é assim que se denomina, mas eu já cheguei a ver em dois ou três artigos essa expressão para mostrar que dentro dessa indústria, seja farmacêutica, seja biomédica, seja em relação às empresas, aos usos do material da Cannabis, está se avançando muito do ponto de vista da concorrência, de quem chega primeiro, de quem faz coisas mais inovadoras no campo da farmácia, no campo da tecnologia e também dentro da questão espacial tem uma corrida espacial da Cannabis acontecendo. Assim como todo mundo já sabe que essas indústrias, a espacial e a da Cannabis se conectam, se relacionam, fazem parcerias e tem muitos casos de pessoas que trabalham na NASA, que trabalharam muito tempo na NASA e que agora desenvolvem projetos dentro da indústria privada com Cannabis, mas trazendo os conhecimentos das tecnologias espaciais, da engenharia espacial, da biomedicina espacial, etc., para dentro desse contexto. Por isso que a gente está relacionando as duas, a corrida da Cannabis e a corrida espacial, para ver quem chega primeiro em Marte. Então, apesar da questão, como eu apresentei lá na apresentação, que a coisa ser ainda incipiente e ela vai em passos muito mais lentos do que a ficção, do que a imaginação e do que os sites de projetos daqui a 20 ou 30 anos, mesmo isso é bem agressivo. Mas, assim, eu estou falando da corrida, é bem agressivo porque tem muitos sujeitos competindo para chegar nesses primeiros lugares. E os sistemas bioregenerativos, ou as biosferas artificiais, é uma das formas de expressão dessa corrida, que é Cannabis e Marte. Bom, para quem não me conhece, eu sou Fabi Borges, doutora em Psicologia Clínica pelo Núcleo de Subjetividade da PUC de São Paulo, pesquisadora e colaboradora do Diversitas, da FEFELESH, da USP, e desenvolvo uma plataforma de arte e tecnologia no INPE, com o suporte do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia Espaciais. Todo mundo aqui deve saber o que é INPE, mas, para quem não lembra, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos, em São Paulo. Então, ao longo dessa série, a gente falou um pouco, para quem acompanhou todos os episódios, dos vários tipos de biosferas artificiais, ou de greenhouses, né? Quer dizer, tem vários nomes. Esses lugares onde se faz o cultivo de plantas e o cultivo de, não só de plantas, mas de sustentabilidade. Esses lugares de cultivo e de sustentabilidade, eles são voltados para projetos que visam voos de grandes distâncias e também visam a sustentabilidade de programas em Marte ou na Lua, ou em estação espacial, ou em voos de longa duração. Eles têm muitos nomes. E, conforme vai passando os anos, vai mudando os nomes. Então, por exemplo, aquele que a gente falou muito sobre os programas implementados. Na China, a gente falou do Mons Palace One e Mons Palace 365, por exemplo, é o BLSS, Bioregenerative Life Support. Em português seria Sistema de Suporte de Vida Bioregenerativa. São ecossistemas artificiais que se baseiam nas relações simbióticas complexas entre plantas superiores, animais e micro-organismos, que procuram criar um ambiente sustentável semelhante à biosfera terrestre. Que se dê de forma fechada. É utilizada para pesquisas de missões espaciais, de longa duração, com tripulação, com a finalidade de gerar alimentação, medicina, oxigênio, controle atmosférico, etc. Aí tem o CES, que a gente já falou também, e eu acho que foi quando a gente conversou sobre a Melissa, que é esse programa de ida para a Lua da ESA, Agência Espacial Europeia. Eles chamam CES, Closet Ecológico System. Em português seria Sistemas Ecológicos Fechados. São ecossistemas que não dependem da troca de matéria com qualquer parte fora do sistema. Nesses sistemas, todos os resíduos produzidos por uma espécie devem ser usados pelo menos por uma outra. Qualquer produto residual, como dióxido de carbono, fezes, urina, deve ser convertido em oxigênio, comida e água para gerar sustentabilidade. Claro que a gente está falando aqui muito rapidamente sobre cada uma delas, mas é só para vocês refrescarem a memória. Porque é nesses sistemas que estão sendo pensadas a produção de cannabis para esses voos de longa duração. Eu botei mais um exemplo aqui, que são os CES. Control and Ecological Life System, Support System. Em português seria Sistema Ecológico Controlado de Suporte à Vida. O que é isso? É um ecossistema fechado que tem revitalização do ar, processamento de toxinas, depuradores de gás carbônico. Foi inventado nos anos 50 pela União Soviética e depois foi sendo aperfeiçoado. Artificial Biosphere, em português, Biosfera Artificial, que a gente falou lá no primeiro episódio, que é o Biosphere 2, do Arizona, Estados Unidos. São sistemas vivos, auto-perpetuantes, criados pelo enclausuramento de ao menos um ecossistema. E assim como a Biosfera Terrestre, são fechados para trocas materiais e abertos para o fluxo de energia. E tem as greenhouses também, que é a mais antiga delas, que são estruturas fechadas com paredes, telhados, feitos principalmente de material transparente. Todo mundo já deve conhecer uma greenhouse, ou com vidro, ou com plástico, ou com outro material, em que as plantas requerem condições climáticas reguladas para serem cultivadas. Essas estruturas variam em tamanhos pequenos, até enormes, de galpões a edifícios, ou de tamanho industrial ainda maior. Uma estufa em miniatura é conhecida como estrutura fria, o interior de uma estufa. O interior da estufa é exposta à luz solar, pode tornar-se significativa mais quente do que a temperatura externa. Então, protege as plantas dos climas frios. Eu estou falando na greenhouse, porque greenhouse é um nome que se fala muito, principalmente nos análogos. Se vocês não sabem o que é análogo, lembrem-se da semana passada, que a gente falou sobre os análogos da Lua e de Marte, e de voos de longa duração, feitos aqui na Terra em ambientes inóspitos. Tem muitos projetos em greenhouses acontecendo em torno dessas pesquisas em relação às primeiras colônias da Lua e de Marte. Então, nós estamos em plena fase de pesquisa. E os textos científicos vão saindo aos cântaros. Tem pesquisas científicas vindo do mundo inteiro, é da Índia, é da China, é da Rússia, é dos Estados Unidos, é de todos os países da Europa, é aqui do Brasil, do Rio Grande do Norte, como a gente já falou, mas também é de setores voltados para pesquisa e biologia e biomedicina em vários lugares do mundo. Então, a gente pode falar que esse tipo de locais fechados para produção de sustentabilidade é também uma das manifestações dessa quarta onda da corrida espacial. E o Closed Loop System, que é o meu último exemplo, em português seria sistema de circuito fechado, que também é conhecido como sistema de controle de feedback, que é um mecanismo que altera o estado futuro de um sistema porque ele aproveita a sua saída para dar retorno para dentro do sistema e assim aperfeiçoar e melhorar o sistema. Então, ele é um controle loop, ele fica em loop, um sistema fechado que fica em loop e que toda a saída é aproveitada para feedback e aperfeiçoamento. Por que eu trago o exemplo do Closed Loop System, se a gente não tinha falado neles até agora? É porque o Closed Loop System, ou sistema de circuito fechado, ou sistema de controle de feedback, ele é muito comum no uso, no uso como método, ele é muito comum como método de extração da substância da cannabis. O material da planta da cannabis é colocado em um sistema fechado, de circuito fechado, com um solvente, como butano ou propano. Aí o solvente remove os óleos do material vegetal da cannabis e produz um extrato, que será posteriormente refinado para se transformar em um concentrado. Pela cepa da planta, já se determina a proporção de CBD ou THC que a cannabis apresenta. E também tem os terpenos, que dão aroma e tem propriedades terapêuticas. É uma série de elementos que tem o cannabis, não é só o CBD e o THC, mas o CBD e o THC são os mais estudados, mas não são os mais utilizados, quer dizer, isso eu não sei, mas não pela indústria, né? Porque a indústria aproveita tudo da cannabis. Então, se você não quer, por exemplo, extrair muito THC da cannabis, você já vai ter uma espécie de seleção genética anterior a colocar nesses sistemas fechados ou nesses depuradores. Vai ser anterior, vai ser uma seleção genética, do tipo, você vai pegar um que tenha mais THC, vai pegar um que tenha mais CBD e etc. Você já determina geneticamente antes mesmo de colocar na estufa. O ciclo, os sistemas de ciclo fechado têm sido usados há décadas para criar, por exemplo, perfumes, aditivos alimentares e foram recentemente adaptados para o uso da cannabis. O nome, então, em inglês é Close Loop System, que oferece uma maneira segura de trabalhar com hidrocarbonetos inflamáveis, como o butano e propano. E também oferece uma maneira fácil de usar misturas de butano, propano e outros produtos químicos para diferentes extrações. Esses sistemas tendem a ser caros, mas, conforme você vai utilizando, você vai vendo que vai tendo um aproveitamento melhor, porque eles precisam de muito pouco, é muito barato o custo superacional dele. E todos os solventes podem ser reaproveitados. Então, essa parte ficou clara para resumir. Dentro disso que nós estamos chamando de quarta onda da corrida espacial, existem esses sistemas fechados. Esses sistemas fechados, ecológicos e de alta produção, que também fazem parte, que também são uma expressão dessa quarta onda da corrida espacial. Apesar dela não ter começado agora. Ela já começa lá nos anos 50, 60, com os russos. Mas ela vem se desenvolvendo aos poucos, e nessa virada de milênio, ela começa a crescer. E agora ela está enorme. Então, dentro desses programas, com esses vários nomes que eu citei, sistemas de ciclo fechado, biosfera artificial, bioregenerativo, sistema life support, etc., existe também o cultivo das cannabis e a pesquisa da cannabis para desenvolvimento de sustentabilidade, mas também para estudos biomédicos, psiquiátricos, psicológicos, e etc. Acho que essa parte ficou bem clara. Então, sobre a cannabis, no porquê, como que a gente pensa a questão biomédica, psicológica da cannabis? Bom, aqui, na cannabis há mais de 136 alcalóides identificados. Os alcalóides são aquelas substâncias que a planta produz. Os mais estudados são o cannabidiol, que é o CBD, e o tetraídro-cannabidiol, que é o THC. Mas existem muitas outras substâncias na cannabis que são substâncias que dão odor, têm propriedades terapêuticas, entre milhares de outras coisas. E desde as anêmonas, que tem o sistema neural mais simples dos animais, já tem presente os receptores do cannabidiol. E no humano também. Nós temos neurônios receptores que conversam com o cannabidiol. Existem dois tipos de receptores de cannabis. O CB1, que age nos neurônios, e o CB2, que age no sistema imunológico. E a função de um receptor de um cannabidiol é regular as alterações que o estresse gera, seja um estresse mental ou uma dor física. Portanto, a cannabis tem capacidade de tratar doenças mentais e doenças relacionadas a processos de inflamação, como dores, alergia, infecção, o que faz da cannabis uma grande candidata aos estudos dos sistemas de suporte à vida, que são esses sistemas que a gente estava enumerando agora no começo. Pois, dentro de um sistema desses, de bioregeneração, voltado, sei lá, para uma colônia espacial ou para uma estação lunar, a tripulação, que fica em voos muito longos, por períodos longos de tempo, eles não têm condições de ter um fornecimento prolongado, vindo da terra o tempo todo, trazendo remédios, trazendo materiais, trazendo óleo, remédio para o sono, com problemas imunológicos. Então, as discussões em torno da cannabis no espaço é voltadas muito por suas qualidades terapêuticas também, além das outras todas que a gente já sabe, de produção de tecido, criação de óleos, uso como uso de azeite, óleo também, enfim, construção. A cannabis é realmente utilizada para todo tipo de coisa. Se vocês começam a... Alguns de vocês já devem saber, mas quem não sabe ainda, se vocês forem procurar esses estudos científicos, vocês vão ver que a quantidade de coisas que a cannabis pode ser utilizada, tanto medicinalmente, quanto na construção, na indústria em geral, é assim, é bem impressionante. E dentro desses sistemas bioregenerativos também, então, além de toda essa importância, ainda tem a importância biomédica e psicológica, psiquiátrica, psíquica e imunológica, enfim. Os medicamentos tradicionais têm um prazo de validade. E a cannabis, quando, se ela entra num sistema desses bioregenerativo, com o uso de suas fibras para alimento, óleo, produção de semente, e uso de seus alcaloides, CBD, THC, e outros terpenos e polifenóis, que são as moléculas, aí ela não se esgota, porque o sistema bioregenerativo é um sistema que ele é feito para não se esgotar. Lembra que na semana passada, assim, terça passada, na outra, a gente falou dos sonhos de Aniara? Aniara é essa ficção científica maravilhosa que a gente leu, que a gente viu e contou um pouco. Dentro da Aniara tinha um sistema bioregenerativo. E a tripulação, ela deveria ficar duas semanas até chegar em Marte. Mas eles ficaram, mas eles se perderam no espaço e ficou aquela nau dos loucos, que eu chamei da nau dos loucos, aquela nave, com o pessoal enlouquecendo lá dentro sem nenhuma condição de retorno para Marte ou para a Terra. eles, mesmo assim, conseguiram viver por décadas, quase três décadas, de vinte e poucos anos, só com o sistema de bioregenerativo. Então, a ideia do sistema bioregenerativo dentro dessas naves é exatamente para criar uma sustentabilidade, autoreprodução e também a ideia de ampliação. Como nós vimos nos programas anteriores, por isso que eu quero que vocês vejam, as séries dos processos imersivos, os episódios anteriores dos processos imersivos, existem inúmeras adaptações, inúmeros problemas de adaptação da vida no espaço. Falta de gravidade, solidão, confinamento, pouco espaço, falta de prazeres, distância da natureza e o corpo reage a tudo isso em forma de estresse. E o estresse é necessário para que o corpo reaja e mude o seu funcionamento. Por exemplo, variando a pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura do corpo em caso de infecções e essas modificações a longo prazo podem gerar sintomas físicos e psicológicos. ansiedade, insônia, cansaço, dificuldade de concentração, doenças imunológicas. Sendo assim, o sistema endocannabinoide regula as alterações de resposta ao estresse, segundo esses estudos científicos que a gente está falando aqui, melhorando a capacidade de adaptação das tripulações, principalmente quando pensamos em confinamento a longo prazo e viagens espaciais. Bom, gente, para chegar em Marte, por exemplo, seria 250 dias, mas depois de estar lá não tem como ficar mandando coisa para lá. A galera tem que pensar tudo isso antes de começar a fazer as primeiras viagens, pensar em todos os panoramas possíveis de sustentabilidade. Agora, o que eu acho interessante é que essas pesquisas se voltam para a Terra com muita força. E se eu conseguir ser rápida, que eu não vou conseguir, porque eu só tenho uma hora, eu vou acabar lendo uma entrevista sobre como que o diretor da Melissa, por exemplo, desse programa espacial da ESA, de espacial europeia, pensa os sistemas bioregenerativos voltados para a Terra. Então, existe tudo isso, o desenvolvimento dessas pesquisas. Ela é voltada para o espaço, mas ela também é voltada para a Terra. Então, eu já vou dar um salto aqui, porque, senão, a gente já não consegue ir mais longe. Eu queria falar para vocês da primeira... a controvérsia, se foi a primeira, mas eu acho que foi a primeira e o Space Tango a segunda. Então, tem essa empresa que se chama Front Range Bioscience. Ao que tudo indica, segundo aonde eu consegui chegar, mas provavelmente vocês vão chegar mais longe, essa foi a primeira corporação, ou startup, ou grande empresa, a conseguir desenvolver cânhamo no espaço. E aqui eu peguei um pedacinho da onde ele fala disso. Mas só para apresentar para vocês primeiro, o Front Range Bioscience é uma empresa de tecnologia agrícola do estado com sede no Colorado, que anunciou em março do ano passado, em 2020, uma missão para transportar amostras de tecido de cânhamo e café para a Estação Espacial Internacional, para ver como o ambiente de gravidade zero impactaria a expressão higiênica de ambas as plantas. Em parceria com a Space Cells dos Estados Unidos e a Bioserve Space Technologies da Universidade do Colorado, a Front Range Bioscience, que é essa empresa que eu estou falando, enviou as amostras a bordo do voo de carga de quem? Da SpaceX. Por isso que estavam falando em toda a mídia que o Elon Musk estava levando maconha para o espaço. Na verdade, foi um puta pesquisa científica, não sei o que, que ele foi, a SpaceX foi o que carregou. Dia 6 de março, então, onde as culturas dessas plantas foram armazenadas numa incubadora com temperatura regulada por 31 dias sob os cuidados dos astronautas americanos da ISS. Porque você sabe que tem gente do mundo inteiro lá na... Não, do mundo inteiro não, mas de vários países na ISS, Estação Espacial Internacional, que fica a 400 quilômetros aqui da Terra. Então, as condições ambientais foram monitoradas remotamente pela Universidade do Colorado e, após o período de incubação, as amostras foram devolvidas à Terra. Aí, agora, a Front Range Bioscience está regenerando e cultivando as culturas dessas plantas, examinando-as para ver como a microgravidade e os vários estressores que as amostras experimentaram alteraram a experiência genética, a experiência gênica da cultura de suas células. Então, aí, nós já temos, de fato, alguma, pelo menos, duas grandes, até onde a gente sabe, experiências de canhama no espaço. ele fala que isso levará de seis a vinte e quatro meses para produzir um resultado final sobre o efeito da microgravidade nessas plantas. A equipe não tem certeza do que vai descobrir nesse projeto, segundo o John Valt, que é o CEO da Front Range Bioscience. Aí, ele fala aqui, o que esperamos é que isso nos dê uma melhor compreensão sobre alguns desses genes, que genes que se ligam, que genes que se desligam na gravidade zero ou na microgravidade e como podemos ser capazes de usá-los em termos de alvos de reprodução para o nosso programa. Esperamos que isso nos dê bastante ideias, podemos procurar características vantajosas em variedades de plantas, bá, 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 bá. Aí, estudar, ele fala, estudar plantas no espaço não é uma ideia nova, nas últimas décadas parte dos esforços da exploração espacial nos Estados Unidos e em outras partes do mundo se concentraram em tentar entender o que acontece com as plantas em ambiente de gravidade zero, na esperança de que os astronautas possam cultivar alimentos enquanto trabalham na ISS. Então, isso já está acontecendo com várias plantas há muito tempo o que é a novidade aqui é exatamente por ser cânhamo, por ser enfim, cannabis. O efeito da gravidade nas plantas é que suas raízes crescem no solo em busca de nutrientes, isso é a força gravitacional e a água e a planta tem que lutar contra a gravidade para se levantar, para se levantar e fazer o que ela faz. Se você colocar as plantas naquele ambiente único, de repente, a planta não precisa mais lutar, no ambiente único de gravidade zero, ele está dizendo, a planta não precisa mais lutar contra a gravidade, então pode colocar a sua energia em outros processos biológicos. E isso realmente é o que tem impulsionado a pesquisa sobre plantas e cannabis em gravidade zero. Aí aqui, tem uma conversa maravilhosa que é de um outro grupo que também colocou cânhamo no espaço, que é o Space Tango, que vocês já devem conhecer. E nessa entrevista que foi feita agora, esse ano, em 21 de janeiro, eles falam umas coisas muito bacanas. Primeiro, ele conta um pouco qual que é a história desse experimento de levar cânhamo para a ISS, mesma coisa que a outra empresa. E esse é o Tango Space. Ele diz, estávamos particularmente interessados no ambiente físico da gravidade zero como plataforma para entender sistemas biológicos de plantas com um olhar voltado para a aplicação no espaço e outro voltado para a aplicação na terra. Sabemos por trabalhos anteriores que quando colocamos as plantas no espaço, elas experimentam um tipo de estresse que as obriga a se adaptar. Essa adaptação, na verdade, pode impactar o processo evolutivo da planta. O resultado é que pode levar os cientistas a uma maior compreensão do potencial biológico da planta, bem como a possibilidade de ver novas expressões genéticas que podem desencadear certos tipos de reações que talvez não vejamos na terra por conta da gravidade. Além disso, existe o potencial de usar o ambiente de gravidade zero para fazer bioengenharia das plantas para atingir outros tipos ou diferentes tipos de eficácia. aí tem várias perguntas aqui interessantes. Qual foi o processo para determinar que o cânhamo seria um ativo valioso nesse experimento? Aí o Kimmel, que é uma das pessoas que fazem parte da equipe do Space Tango, responde, o cânhamo nos interessou primeiro porque é uma planta muito versátil e nossa pesquisa anterior indicou que havia um grande interesse nas aplicações médicas potenciais do canabinoides. Também a falta de pesquisa nos últimos 70 e 75 anos é bastante intrigante e o fato de que havia muito a ser descoberto e conhecido é de real importância e interesse para nós. Combinamos isso com o que experimentamos até agora com a gravidade zero e pensamos que certamente uma hipótese razoável experimentar em gravidade zero com essa biologia vegetal é começar a avaliar o que acontece então com essas plantas que estão voltando do espaço mas aí tem uma parte especulativa que vai falando assim tivemos uma missão de medicina regenerativa no ano passado na universidade de Tufitz onde colocamos plantas em gravidade zero antes do lançamento nós os cortamos em três partes cabeça caudas cauda e parte média quando os vermes voltavam vimos algumas mudanças químicas muito interessantes uma das quais não prevíamos era que uma das sessões do meio de um dos vermes tinha crescido duas cabeças em vez de uma cabeça e uma cauda e sua prole também tinha duas cabeças ao ir para a gravidade zero existem apenas quatro forças críticas na natureza e se você tirar uma delas que é a gravidade você está impactando fundamentalmente 3,5 bilhões de anos de evolução é muito interessante isso porque aí vai vai se voltando também para outras questões né na área biomédica por exemplo 98% das pessoas com quem conversamos fora da indústria espacial nos últimos três a cinco anos realmente não tem compreensão sólida do porquê o ambiente zero pode ser tão significativo do ponto de vista genético há alguns anos tivemos uma reunião diz ele ou ela que está falando acho que agora é aqui meu tivemos uma reunião com Dana Farber Instituto do Câncer em Boston um dos principais centros de câncer do mundo ficou claro no início da conversa que a relação entre câncer e microgravidade não era algo que essas pessoas estavam pensando antes da nossa conversa mas conforme a conversa continuou elas começaram a ficar muito animadas e com uma compreensão mais profunda dos problemas e ficaram pensando ficamos conversando muito sobre o desenvolvimento do câncer e a gravidade se você coloca o câncer ou um sujeito com câncer a ser operado ou fazer algum tipo de enfim de tratamento em gravidade zero o próprio crescimento do câncer vai se modificar porque ele não vai mais sendo ele não vai mais lidando com as forças terrestres e gente vai ficando muito interessante a discussão vocês agora se vocês não sabiam podem sair a procurar loucamente se sabiam então é só mais só endossando no que diz respeito às aplicações você reproduzir as condições da terra não essa outra pergunta eu sei que vocês enviaram um pouco de cevada não faz muito tempo para o espaço algo que aprenderam com esse experimento que pode ser aplicado ao cânhamo por exemplo aí a resposta é bom vimos algumas mudanças interessantes nesse ponto estamos ativamente envolvidos no projeto junto com alguns outros grupos e estamos examinando experimentos que a NASA fez no ano passado usando plantas como fonte de alimento no espaço profundo ou em outros planetas enfim projetos obviamente isso é diferente do que estamos vendo agora mas certamente podemos aprender bom o que que todas essas discussões poderiam representar para a comunidade do cânhamo aqui na terra para as pessoas que estão plantando para os processadores de CBD para quem trabalha com isso o que que poderia significar essas pesquisas no espaço aqui para a terra bom aí aqui meu dá um exemplo dizendo outra empresa com a qual estamos envolvidos a Lambda Vision trabalhamos um novo implante de retina que eles acreditam que poderiam levar a um tratamento de melhoria de 10 vezes a 15 vezes de melhoria para doenças que podem levar a cegueira a degeneração macular e condições semelhantes se esse processo funcionar conforme planejado é um exemplo de produto que deve ser feito em gravidade zero no espaço para funcionar conforme projetado para que a aplicação de todos esses tipos de coisas seja realizada deve ser processada desenvolvida e fabricada fora do planeta terra bom eu sei que a essa altura já deve estar na cabeça de alguns de vocês um monte de coisa dizendo esses filhos da mãe querem botar as indústrias todas fora da terra e estão usando as questões psicológicas medicinais terapêuticas para isso bom há uma grande confusão no que que significa a indústria e o que que significa a ciência num mundo onde a corrida espacial e a corrida a competição o novo design digamos assim do capitalismo está indo para todas as direções então você vai ver por exemplo essas discussões sobre câncer e química dentro da indústria privada e vai ver algumas discussões de mineração dentro das 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 corporações não das negócios públicos estatais conforme eu vou pesquisando dentro da área espacial eu vou vendo o quanto está complexo e confuso inclusive em programas como da China da Índia não estou falando só de Estados Unidos e Europa então a questão da indústria privada e a indústria pública se é que a gente pode chamar assim e as relações de parceria e conexão e pesquisa e produção elas estão imiscuídos principalmente nessa área e na parte da agricultura e de cannabis também tem toda uma discussão ética também que se pode fazer a partir de aí mas deixa eu continuar na questão que me interessa que é a da da saúde né no que diz respeito ao cânhamo nos 20 anos nos anos 20 vários químicos inventores industriais perceberam que o cânhamo seria uma planta fenomenal por todos os tipos de razões na época estavam focados na fibra e na produção de combustível então toda aquela pesquisa e desenvolvimento que estava crescendo tão rápido evaporou quando a planta se tornou ilegal em 1937 depois foram anos de castração e sem nada de investimento e e só hoje é que a coisa se abre conseguimos de novo voltar com força essa pesquisa bom e aí porque eu já estou passando muito tempo mais um pedacinho que eu vou dizer que os alimentos de cânhamo ainda só tem 2% dos alimentos de cânhamo no mercado nos Estados Unidos por exemplo então esse é o lado educacional que o cânhamo não é uma droga é um super alimento considerando que a fibra está cada vez mais alta mas ainda vai demorar um pouco principalmente porque por causa dessas discussões alguns estados aceitam outros não aceitam então não tem pesquisa aqui no Brasil não aceita é pior de todos então as pessoas precisam fazer movimentos e precisam conseguir licenças e precisam às vezes já está rolando receita né em vários casos mas a gente ainda não está nesse pique de pesquisa como como está os outros países onde já não é crime plantar e cultivar canábis o lado terapêutico o CBD está em todas as prateleiras está indo para todas as prateleiras mas ainda precisa fazer muita pesquisa clínica isso exige financiamento dinheiro pesquisa muita tecnologia para medicamentos por exemplo já podem estar acontecendo mas as comunidades médicas têm que aceitar elas têm que enfim discussão gente é o momento de corrida espacial do cânhamo ou da canábis como a gente falou antes bom então para terminar essa partezinha aqui só fazer falar mais uma partezinha eu falei lá no início dos sistemas de looping fechado é que seria a forma de manter as pessoas vivas dentro de colônias espaciais e aí eu peguei essa entrevista que eu achei legal bem suave bem divertida do Christopher Lasseur que é bom que é coordenador do projeto Melissa que quer dizer sistema de apoio a sistema microecológico de apoio à vida da agência espacial europeia alternativo da agência espacial europeia que estuda como manter astronautas vivos no espaço reciclando resíduos em água oxigênio alimentos e outros materiais usa essa experiência usar essa experiência está ajudando o projeto Next Generation Next Gen a conceber soluções de economia circular para a água na terra e para ambientes inóspitos então ele fala uma coisa interessante aqui qual a relação entre o fechamento de loops no espaço e a economia circular na terra bom aí ele responde temos quatro empresas que atualmente estão focadas na aplicação terrestres das descobertas da melissa e algumas estão na valorização da biomassa algumas outras estão basicamente na reciclagem de resíduos então há claramente sinergia e parceria entre essas indústrias do do né de trazer os conhecimentos para voltados para a terra então pergunta o cara podemos aprender maneiras de apoiar a economia circular aqui na terra com base na pesquisa que você vê no espaço bom essa 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 informação precisa essas informações precisam ser transferidas para para outras atividades onde haja o benefício terrestre para isso para isso tudo fazer sentido ficaria muito feliz se a gente pudesse dizer para o grupo Next Gen por exemplo não não faço isso não faço com essa bobagem a gente já tentou há cinco anos atrás e não dá certo então a gente é uma espécie de referência né a Melissa estou falando da ESA Agência Espacial Europeia e tal sistema de biogenerativo fechado não faça essa bobagem que nós da Melissa a gente já tentou faz uns cinco anos e deu errado qual o maior risco em termos um sistema de looping fechado no espaço aí ele responde o maior risco é que não funcione em princípio existe o risco de que o astronauta de repente fique sem oxigênio sem água sem comida mas esse risco é limitado porque nenhum nenhum projeto inicial de colônia espacial vai só com um programa então vai ter sempre cartas na manga por isso que a lua é assim é a escadinha do Von Braun vocês lembram do Von Braun o criador dos primeiros V2 ele fazia a escadinha ele escreveu um livro mostrando a escadinha ó primeira terra depois é a estação espacial depois outra estação espacial depois é a lua depois várias estações espaciais até chegar em Marte e assim nós vamos criando um campo de possibilidade com menos risco a caminho do outro planeta é mais ou menos assim você nunca leva um só programa você nunca vai tão longe então a lua os primeiros testes de agricultura com cannabis e com todos os outros tipos de plantação é na estação espacial e isso e na terra depois isso vai sendo levado para a lua até que isso consiga chegar a Marte então a escadinha estamos na escadinha de Von Braun o risco é que não funcione né mas diz ele nós nunca vamos levar só uma só um programa para o espaço nós vamos ir testando vários tipos existem outros problemas no entanto por exemplo quando você vive num habitat extremamente fechado qualquer coisa que se torna prejudical como produtos químicos que estão presentes nas primeiras horas em um nível muito baixo mas se acumulam progressivamente e pode se tornar tóxicos para as pessoas que vivem ali e temos muitos micro-organismos porque o astronauta também produz muito deles pode haver patógenos isso pode ser um risco então quer dizer o que que significa que está tudo flutuando e também existem partículas que podem estar flutuando no ar e contaminando todo mundo e enfim o risco é enorme por isso que esses testes tem que ser mil vezes testados antes de 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 ser testado fora do do planeta bom gente eu acho que eu já tenho que acabar por aqui eu espero que vocês tenham curtido se alguém quiser falar alguma coisa agora sobre tudo que a gente falou eu tentei ser rápida e mais sucinta do que nos outros olá fabes balvedes existe o fernando terra dizendo existe alguma relação entre as experiências com biosfera artificial e o transumanismo hum olha eu acho que a gente tem que pensar o transumanismo como engenharia genética e nesse sentido existem todos os tipos de relações mas eu não acho que estejam sendo feitas pela mesma pessoa mas a ideia de criar corpos mais potentes mais duradouros com menos riscos de doenças é como se fosse parte dessa corrida espacial só que ela está dentro de outro ela está dentro de outro setor mas com certeza o transumanismo seria a ideia de potencializar um corpo só que antes a gente pensava a ideia do ciborgue muito voltado para tecnologias metálicas sei lá o ouvido biônico a mulher biônica o homem biônico o ciborgue hoje em dia a gente já pensa a ciborguesia de outra forma a gente já pensa essas pesquisas muito mais em nível de evolução genética então nesse sentido tem quantidade de discussões lembra por exemplo que no nosso terceiro programa a gente estava falando das microbiotas intestinais dos reclusos do Moon Palace 365 então a gente estava discutindo basicamente a microbiota intestinal que são sei lá os micróbios as colônias de micróbios que ficam dentro dos intestinos dos humanos e a relação deles com a saúde então nesses 365 dias que eles ficaram lá na em Pequim nessa biosfera artificial nesse sistema bioregenerativo de suporte à vida o estudo da microbiota foi fundamental porque que colônias devem viver que colônias devem morrer é também não é aplicado só para humanos é aplicado também para um mundo microscópico porque existem alguns microscópios alguns micróbios no seu intestino e tal que eles devem ser minimizados porque se eles ganharem muita força eles conseguem infectar todos os outros toda a colônia e aí pode causar riscos terríveis para o sistema nervoso central o sistema imunológico todo o setor psicológico no humor afeta todo o programa e por fim pode botar a nave abaixo então se a gente pensar que no contexto das microbiotas intestinais já está havendo um estudo tão avançado em relação a biogenética a engenharia genética CRISPR ou etc não sei cada grupo vai chamar de um nome imagina o que já está rolando então em relação a essa discussão não sei se serve mas eu acho que sim agora a gente tem que ver que são muitos grupos discutindo transumanismo mas não necessariamente com esse nome esse nome transumanismo apesar de eu gostar muito é um nome muito voltado para essa cultura norte-americana californiana e tal mas existem outros grupos chamando de outros nomes e o próprio resgate na Rússia das discussões sobre os cosmistas ou os bioscomistas também estão sendo estão sendo estão voltando com força nos estudos da filosofia mas também dos estudos biomédicos biopsico médicos que é esse instituto da Rússia por exemplo valeu Fernando vamos ver se tem mais alguma coisa Anapuaka o trans o tecnoxamanista transumanista um beijo para você para todo mundo que está aí espero que vocês tenham gostado por favor curte o canal compartilha se inscreve porque eu quero sair desses 538 inscritos porque não vale nada para o YouTube tá bom um beijo e aí o o o o o o o